E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu e voltando hoje com o nosso segundo vídeo dessa nova série de hambúrguer Hoje eu vou fazer uma receita que eu já vi muita gente tentando, já vi várias versões Tem coisas que ficam muito legais, tem coisas que ficam muito ruins Mas a gente vai fazer um pizza burger aqui no Rango Isso mesmo, pizza burger Se já viu no título, pode acreditar, é pizza burger Já espalha pros amigos, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Mais importante do que tudo isso é você contar pra gente o que você tá achando Outro dia eu fiz uma carne que passou do ponto Todo mundo, Tadeu, acho que passou do ponto, por que você não fez isso? É isso, é isso que eu quero, eu quero que a gente troque ideia E eu quero que a gente chegue juntos numa receita legal, beleza? Mas eu já falei demais, chega de papo, que hoje tem pizza burger no Rango pra você Gente, vamos lá, essa receita é rápida Mas eu preparei alguns macetes aí pra gente se divertir um pouco mais nela, beleza? Isso aqui é mini salame Tem uma marca que faz salaminho pra você petiscar Pode ser com salame normal, mas acho menor que você conseguir Tá bom? É que como a gente vai... a minha ideia é tentar fazer o hambúrguer parecer uma mini pizza Até a gente colocar o pão e acabar com isso Mas aí eu achei esse salaminho, acho que ele vai ficar legal E esse aqui é apimentado, então ele vai ter aquela pegada mais do peperoni, tá bom? Então é isso, se você não acha desse, pode fazer com peperoni normal Se você não achar com peperoni normal, pode fazer com qualquer outro Se você não gosta de salame, faz pizza de outro sabor, beleza? Pra combinar com esse mini salaminho, eu vou usar essa faquinha aqui E a minha ideia, gente Vocês estão conseguindo ver aí? Eu quero cortar esse salame Em rodelinhas bem pequenas Por isso que eu falei, o menor salaminho que você arrumar A carne que eu vou usar é a mesma que a gente usou no vídeo anterior É a 100, com peito, 30% de peito 20% de gordura no blend todo, tá bom? Pra esse hambúrguer, eu estou fazendo um smash de 100 gramas, tá? Então vai ser um smash burger, porque eu quero que ele fique mais prensadinho Vocês vão entender E agora já vamos começar a trabalhar na chapa aqui Aquela manteiguinha Pra quem ainda não sabe fazer smash chapa bem quente A gente põe a nossa bolinha de carne aí Põe a espátula em cima E espreme Direto na chapa Sem modelar o hambúrguer antes, tá bom? Você tem 30 segundos pra colocar o smash aí E prensar Senão ele vai começar a perder o líquido Do jeito que a gente faz aqui Não perde nada, tá bom? Pode ficar sossegado Tempero Sal Pimenta do reino Hoje eu estou usando pão de brioche, tá? Manteiga Mesma coisa de todos os hambúrguer Começou a transpirar Começou a suar aqui por cima A gente vai tirar ele aqui Vou jogar um salzinho Vou pôr uma pimenta E hoje, como é um pizza burger Eu vou usar queijo mussarela Vou colocar o pão Pra dar aquela selada na manteiga Pra ele ficar quente Pra ele ficar saboroso Igual aquele pãozinho de padaria Aqui, gente Eu tenho manjericão Vou puxar algumas folhas aí E eu vou cortar, gente, ó Uma Duas vezes aqui Só pra Duas, três vezes Só pra gente ter pedacinho menor E vamos pra montagem disso agora aqui Aqui eu tenho molho de tomate Molho de tomate Eu já ensinei a fazer aqui no Rango Então você clica aqui no card Que apareceu A gente fez um molho pra pizza Que é exatamente esse molho aqui Esse aqui só tá um pouco mais batido Ó, um pinguinho aí embaixo É porque eu sempre faço isso Só pra ter sabor E pra o hambúrguer ficar Quieto aí Vou pegar aqui a nossa carne Já vou vir com ela aqui E agora, gente A gente vai montar A nossa pizza aí Ó lá Gente, é isso Tá pronto aqui o pizza burger Deixa eu ver como é que ficou aqui Eu particularmente adoro smash Adoro cheeseburger É... A minha ideia do molho Era só esse pouco mesmo, né Pra trazer sabor de molho Você pode colocar mais se você quiser Você pode servir com molho à parte, olha Gostou do nosso pizza burger? Como é que você quer fazer? Você colocaria mais molho? Aí você pode achar que foi pouco molho Ou você pode achar que podia ter sido feito alguma coisa diferente Pra chegar nesse resultado Eu tentei fazer com molho Igual a pizza mesmo Com molho logo em cima do hambúrguer antes do queijo Não funcionou muito bem na chapa Não funcionou muito bem no derretimento O aspecto ficou estranho O sabor ficou legal Mas o aspecto ficou estranho Como a gente chapeia o pão Eu coloquei o molho ali embaixo Como se fosse a maionese mesmo Eu não coloquei muito Porque senão esse pão encharca Tá bom? E em cima eu queria que ficasse com esse aspecto de pizza mesmo Então você pode servir o molho à parte E você pode de repente fazer um molho um pouco mais espesso E servir com um molho de tomate rústico Igual aquele que a gente gravou com o Zé Almirio lá no Churrasqueadas Então assim, o negócio é você O negócio é você ter repertório, versatilidade Saber técnicas diferentes Me conta o que você achou do nosso pizza burger Não é inscrito, se inscreve no canal Essa série tá só começando Os melhores ainda vão chegar Semana que vem eu vou gravar umas coisas que vocês não vão acreditar De verdade Eu tô falando isso desde o vídeo passado Mas é porque é verdade A hora que o vídeo for pro ar vocês vão entender do que eu tô falando Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Nosso Instagram é Arroba Canal Rango Acompanha lá que sempre tem making of Bastidor das coisas Tem visita da gente Tem a gente indo comprar os ingredientes Então acompanha a gente lá Um abraço Esse foi o Rango, valeu! Tchau, tchau!